Olá, quase 500 famílias de Vila Velha no Espírito Santo receberam a casa própria pelo Minha Casa Minha Vida. O programa completou 5 anos e contratou 3 milhões e 400 mil moradias. Dessas, 1 milhão e 700 mil unidades já foram entregues à população. Veja como foi a inauguração do Conjunto Habitacional em Vila Velha. A cerimônia teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito de Vila Velha, Rodney Rocha Miranda. É com muita felicidade que recebo aqui, na manhã de hoje, neste evento tão esperado por todos nós, para fazermos a entrega de 496 unidades habitacionais do Residencial Vila Velha 1. Lembro que temos um total, senhora presidente, de 1.488 unidades já em construção aqui no nosso município. O investimento que estamos fazendo representa uma importante contribuição para a melhoria da qualidade de vida das famílias que serão hoje beneficiadas com a entrega desses novos lares. As famílias selecionadas após o cadastro informatizado são de diversos bairros e regiões aqui de Vila Velha. São pessoas trabalhadoras, chefes de família, com entre 22 e 25 anos de idade, que merecem ter uma moradia e vale o registro. Dentre essas famílias temos mais de 800 crianças e adolescentes e 100 idosos que esperam esses apartamentos desde 2009. Fiquem certos de que nós, Poder Público Municipal, estamos trabalhando muito para instalar serviços de saúde, educação, cultura, esportes e assistência social de qualidade aos novos moradores. Na próxima etapa faremos uma gestão competente desses espaços e das demandas da nova comunidade que aqui se forma. Em 2012, quando assumimos esse município, herdamos uma situação financeira lamentável. Porém, trabalhamos e hoje demos a volta por cima. Agradeço à Caixa Econômica Federal e ao Governo Estadual e Federal pela parceria. Podemos afirmar que Vila Velha está hoje em um lugar de destaque, de protagonismo, permitindo que, com responsabilidade, gestão participativa, transparência, nosso município deixe de ser apenas uma cidade dormitória. Este investimento prova disso. Muito obrigado, senhora presidenta. Muito obrigado, senhor governador. Muito obrigado a todos. E parabéns às famílias que estão sendo contempladas. E Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Assistiremos em seguida a exibição de vídeo institucional sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. Minha Casa conquistei Minha Vida mudou Minha Casa, Minha Vida Tá do jeito que eu sempre esperei Onde tem Minha Casa, Minha Vida e Minha Casa Melhor Tem Governo Federal Só aqui no Espírito Santo já foram entregues 16.800 casas E mais 30 mil ainda serão entregues Aí quer dizer, eu nunca imaginava assim, ter o meu canto, a minha casa Minha Vida mudou Até móvel já comprei Mudou pra melhor Minha casa tá melhor Mais bonita no mundo não tem E com o cartão Minha Casa Melhor Milhões de brasileiros podem comprar móveis e eletrodomésticos Pra viver com mais dignidade Um sonho que você tem de um móvel Você pode realizar com o cartão Sonhei o maior dos sonhos e a vida me disse sim Felicidade agora mora em mim O Governo Federal vai entregar 2 milhões e 750 mil casas em todo o Brasil E a Caixa tem muito orgulho de fazer parte disso Para uso da palavra neste momento, o Ministro das Cidades, Gilberto Occhi Aqui em Vila Velha, nós estamos entregando hoje o primeiro empreendimento do Minha Casa, Minha Vida Estabelecido pelo Governo Federal, iniciado pelo Presidente Lula E fortalecido e renovado pela própria Presidenta Dilma Rousseff aqui presente Mas quero dizer a todos que além deste belo empreendimento Com toda a infraestrutura Um empreendimento que traz dignidade para as famílias que aqui vão morar Há aqui também uma participação muito especial Por determinação da Presidenta Dilma De apoiar as famílias aqui Não só com a moradia Uma moradia digna Mas também com um cartão denominado Minha Casa Melhor É uma preocupação da Presidenta também Não apenas em proporcionar a oportunidade Das famílias que mais precisam Terem a sua moradia Mas também que possam tê-la Com condições de melhor qualidade de vida E é assim que a Caixa Econômica vai entregar Juntamente com a chave O cartão Minha Casa Melhor Um cartão que traz um limite de crédito Um limite de um financiamento Com condições melhores Para que as famílias possam adquirir Seus móveis e eletrodomésticos Que faltarem na sua casa Então é dessa forma Que se conclui um belo ciclo Um ciclo de construir As oportunidades para essas famílias Então quero dizer aqui Presidenta Dilma Governador Casagrande Prefeito Rodney É nesse sentido Que o governo federal Em parceria com os governos de estado Com os governos municipais De forma democrática De uma decisão Importante e social Para essas famílias Que aqui estamos entregando E realizando o sonho Para todos vocês Quero finalmente Desejar a todos A todos daqui de Vila Velha A todos de todos os bairros Que virão morar nesse residencial Aqui em Vila Velha Que sejam muito felizes E que possam Com a graça de Deus Morarem aqui Numa condição Muito melhor Do que aqui Residiam Anteriormente Parabéns a todos vocês Sejam bem vindos Parabéns Presidenta Dilma O SEF Por essa decisão Desse programa Minha Casa Minha Vida Muito obrigado a todos A seguir procederemos A entrega simbólica De chaves das unidades habitacionais Do residencial Vila Velha Primeira etapa do programa Minha Casa Minha Vida Convidamos para receber as chaves De sua unidade habitacional E o cartão Minha Casa Melhor A senhora Bruna Rodrigues Rosa e Família A senhora Solange Tuller E Família Neste momento Passamos a palavra A coordenadora No Espírito Santo Do Movimento Nacional De Luta pela Moradia Maria Clara da Silva Pereira Quero dar um abraço Muito forte para vocês Todos, todos Isso para nós aqui hoje Eu vou deixar para a Dilma Falar quantas casas Que ela já fez aqui no Estado Que eu sei Mas ela vai falar Porque é o trabalho dela Então ela vai falar Tá E eu quero dizer para vocês Os movimentos sociais Que estão aqui Eu estou falando Me escolheram para me falar Em nome de todos os movimentos sociais E eu estou falando Que Deus abençoa todos nós Eu quero que vocês me ajudem Tá Vamos lá Nosso direito vem Nosso direito vem Se não vem nosso direito O Brasil perde também Nosso direito vem Nosso direito vem Se não vem nosso direito O Brasil perde também Convidamos neste momento O governador do Estado do Espírito Santo Renato Casagrande Para fazer uso da palavra A alegria está aqui Nós vamos ouvir A presidente Dilma Mas é muito bom Que a gente possa Estar aqui na região 5 de Vila Velha Aqui presidente Dilma Na região 5 Nós temos aqui Uma necessidade De investimento Na área social Uma área Que faz parte do nosso programa De redução da violência Estado presente Que tem exigido de nós Governo do Estado Governo municipal E a presença do governo federal Para que nós possamos Ir dando oportunidade As pessoas que moram aqui Tanto com relação A controle de violência Mas com relação A oportunidades Através de investimento Na área social Combate à violência Não se faz Só com policiamento Combate à violência Se faz Gerando oportunidades E é isso que o programa Estado presente faz Aqui neste conjunto Que nós estamos hoje Inaugurando a parte dele Com a presidente Dilma Aqui este conjunto É um conjunto que tem A marca do governo federal Programa Minha Casa Minha Vida Criado no programa Na época No período E no governo Do presidente Lula Intensificado E ampliado No governo Da presidente Dilma O programa Minha Casa Minha Vida Gerou Expectativa E oportunidade Para as famílias Que querem Uma oportunidade De ter Uma residência Aqui no Estado Nós fizemos Uma combinação Combinação Do programa nacional Coordenado e liderado Também Pelo governo federal E aqui no nosso Estado É bom que a gente fale Fale para o presidente da Caixa Para o ministro E para o presidente Aqui no Estado A Caixa Econômica Federal Tem compromisso Com o programa Minha Casa Minha Vida Habitação Residência Lar Fortalece A família Fortalece O pai A mãe Os filhos Uma habitação E nós No nosso país Temos uma cultura De a gente ter a casa própria Na hora que a gente consegue Uma casa própria O filho fica mais orgulhoso Do pai E da mãe A mãe E o pai Sentem um ambiente De mais proteção De mais proteção Sobre os filhos Há um Há um Há a dignidade presente Nesse ambiente No seio familiar Há um fortalecimento Dos laços familiares E vocês sabem Que há um ataque frontal Muitas vezes Muitas vezes As nossas organizações Familiares E quando a gente Tem um programa Que fortalece A dignidade Que dá oportunidade Que dá dignidade Às famílias Que unifique Cada vez mais As relações fraternas As relações Harmoniosas Que faz com que a gente Possa ter as pessoas Se sentindo cada vez mais Valorizadas Isso ajuda Muito a gente Então presidente Dilma Eu quero aqui Fazer um agradecimento Pela sua presença Pela presença da senhora Aqui no nosso estado Para que a gente inaugure Algumas habitações Algumas unidades De um conjunto grande De unidades Que está sendo executada No estado do Espírito Santo Que assim como Maria Clara Também não vou dizer o número Porque acho que a presidente Deve dizer esse número De habitações E de residências Que estão sendo construídas No estado do Espírito Santo Obrigado a todos Um abraço E felicidade Neste momento Convidamos o presidente Da CODESA Sr. Clóvis Laskowski E o gerente Da empresa Estacom Infraestrutura Gabriel Duarte Para procederem A assinatura de ordem De início De serviços Referente A execução Das obras De engenharia Para construção De berço Para tracação De navios Em substituição Aos Dolfins Passamos Neste instante Convidamos o ministro Da cidade Sr. Gilberto Roque Que assina Portaria Que divulga A seleção De proposta No âmbito De programa De aceleração Do crescimento Pacto da mobilidade Para os municípios De Serra Implantação Do corredor Exclusivo De ônibus Para ligação De terminais Laranjeiras De jacaraípes Trechos Um e dois E construção De duas passagens Inferiores Para o corredor Exclusivo E para o município De Vila Velha Apoio Para obras De sinalização De binário urbano Sistema Rodovia do Sol E obras De sinalização Do binário Do centro Neste momento A presidenta Da república Dilma Rousseff E o governador Do Espírito Santo Renato Casa Grande O ministro da cidade Gilberto Logue O prefeito De Vila Velha Rodney Miranda E o presidente Da Caixa Econômica Federal Disseram placa Alusiva A entrega De unidades habitacionais Do residencial Vila Velha Senhoras e senhores Com a palavra A presidenta Da república Dilma Rousseff Eu sempre Me emociono Em cerimônias Do Minha Casa Minha Vida E eu tenho Ido Pelo Brasil Afora E muitas Dessas cerimônias É sempre Uma imensa Alegria Entregar A casa própria Para Uma família Para uma família Nada Tem tanto valor Como aquele lugar Onde você Cria os filhos Estabelece Estabelece As suas relações Afetivas Recebe Os amigos Recebe Também O calor E a proteção De um lar Ao longo Ao longo da história A humanidade Sempre procurou Um lugar Para se proteger A casa É algo Que não é O valor Apenas Da construção Na casa A gente Impõe O pouco Da alma Da gente E aí Ela vai Vocês vão Entrar Hoje Ela vai Ganhando O seu Jeito O jeito Dos meninos Das meninas O jeito Dos filhos Ela vai Virando Um pedaço Daquela família Por isso Para mim Entregar A casa Própria É algo Importantíssimo É garantir O direito De ter Um lar Digno E de realizar Um sonho Que é um sonho De conquista Do futuro Você realiza ele E você está vendo Que a partir dali É como se tivesse Um apoio Para construir O seu futuro Aqui no residencial Vila Velha São 496 Famílias Porque uma casa É uma família Então eu conto Por família É 496 Famílias E aí Não é tijolo Não é alumínio Não é o azulejo Não é a cerâmica Do chão É os afetos Que vão estar lá dentro Por isso Eu quero dizer Para vocês Que essa aqui É a primeira Parte da história Outras duas Mais duas Partes Desse residencial Ainda virão Que é A segunda E a terceira etapa Cada uma Com 496 496 famílias Ocupando E vai chegar A 1.488 Só aqui E é um apartamento Eu fui lá olhar Eu sempre olho Aliás Aprendi isso Que a gente sempre olha Com o presidente Lula Nós lançamos O programa Eu era Ministra-chefe Da Casa Civil No governo Lula Nós lançamos O programa Em 2009 Ele só começou Forte mesmo Em 2010 Mas naquele ano Nós conseguimos Apesar de muita gente Ficar azarando Dizendo Que aquele programa Não era para nada Que aquele programa Não ia acontecer Naquele ano De 2010 Nós conseguimos Contratar 1 milhão E agora Nós estamos Contratando No meu período De governo Porque nós aprendemos 2 milhões 750 mil Moradias Em todo o Brasil Então Somando O governo Lula Com o meu governo Nos últimos 5 anos Entre 4 e meio E 5 anos Nós Estamos falando De 3 milhões E 750 mil Famílias Para nós É muito importante Eu olho sempre Porque eu acho Que é importante Ver Se tem azulejo Na cozinha E no banheiro É importante Ver Se tem cerâmica No chão É muito mais fácil Passar um pano Né Numa cerâmica Do que ficar esfregando Né E Isso significa Para as mulheres Né Maior Ou seja Uma casa arrumadinha E você não precisa De estar lá Morrendo Para limpar Além disso Eu acredito Que é importante Ter escola Para os meninos É importante Ter acesso A infraestrutura E aqui hoje Nós estamos Num Num lugar Muito especial Que tem Acesso A infraestrutura Eu tenho certeza Que a casa Que vocês recebem Hoje Ela além De ser uma casa Eu queria chamar Atenção para isso Além de você Morar lá dentro De não ter De pagar aluguel Que antes Não cabia no bolso De não ter De morar de favor Você Também Passa a ter Uma riqueza É importante Saber disso Isso é patrimônio Um apartamento É um patrimônio E por isso Que ele tem De estar No nome De vocês Por isso É que a gente Dá importância Para uma coisa Que eu queria explicar Aqui para as mulheres No Brasil Não sei se em outro País é assim Mas no Brasil É No Brasil A mulher Tem um papel Importante Na família Os homens Sabem disso Porque eles Têm mãe Mãe É uma coisa Que a gente Sabe Que na hora Que precisar Você pode Recorrer Que a mãe Faça Qualquer coisa Para atender Um filho Por isso Que aí Nós demos Especial Atenção Para a mulher A Irine Aqui foi Secretária Ministra Secretária Das mulheres E aí Quando a gente Olhou Minha Casa Minha Vida E deu importância Para as mulheres O que a gente Queria A gente sabe Que a mulher Não abandona Filho Então A mãe Não abandona Nem vê Os homens Sabem disso Todo homem Tem uma mãe Por isso É que eu digo Sempre Não tem essa De divisão Nós estamos Em casa Quando a gente Fala Que as mulheres Têm de ter Prioridade Para a titularidade Do imóvel Têm de ter Prioridade Por isso Eu quero dizer Para vocês Quando vocês Entrarem Lá na casa De vocês Vocês Podem ter Certeza Que vocês Estão Entrando Num lugar Que vocês Têm direito Têm direito Porque nós Fizemos uma opção No governo federal Uma opção Por garantir Casa própria Para quem Nunca teria Acesso A casa própria Se o governo Federal Não colocasse Um subsídio No mínimo No mínimo De 90% O nosso Subsídio Na faixa 1 Que é a faixa Até 1.600 reais É de no mínimo 90% Para que as pessoas Possam Ter acesso Ao seu imóvel Possam ter acesso Um patrimônio Possam ter um lar Para criar os filhos Eu estou muito feliz Aqui Porque nós Conseguimos Já entregar As chaves Para 17.800 Famílias E temos 31.342 moradias Contratadas Que serão Ao longo Desse ano E do próximo Entregues Para As famílias Capixabas Total Disso 49.142 Famílias Capixabas Beneficiadas Aí Eu quero dizer Para vocês Quero dar uma Boa notícia Nós Estamos Olhando Sinalizando Para os empresários Se a gente Não sinalizar Agora Para os empresários Que esse programa Vai continuar Eles não Se preparam Para O que vai Acontecer Em 2015 E nós Queremos Que esse Programa Continue Então Já a partir De hoje Eu estou Dizendo Para vocês Que a Nossa Ideia É Na Terceira Fase Do Minha Casa Minha Vida Teve a Fase 1 No governo Do presidente Lula Com o milhão A fase 2 No meu Governo Agora De 2011 Até 2014 Com 2 Milhões 750 E nós Queremos Deixar Sinalizado Para os Empregados Para os Empresários Para os Trabalhadores Para o Movimento De moradias Para o Movimento Dos Agricultores Que nós Estamos Pensando Em 3 Milhões Para a Próxima Etapa Nós Provamos Que a Gente Sabe Construir Agora Tem de ter Horizonte Para a Construção Porque o Que você Sinalizar Hoje É Contratado Amanhã O que você Sinalizar Agora Em 2014 Vai ser Previsto Para 2015 16 17 E assim Sucessivamente Por isso Nós estamos Pensando Na terceira Etapa Eu Portanto Fico Muito Feliz De Estar Aqui Hoje Com Vocês Aqui Do Residencial Vila Velha Mas Eu Estou Muito Feliz De Estar No Espírito Santo E Aí Eu Quero Dar Algumas Notícias Para a População Desse Estado Houve Uma Obra Uma Obra E Eu Tenho Enfrentado Muitas Obras Ontem Eu Inaugurei Lá No Rio De Janeiro Uma Obra Que Levou 40 Anos Ou Seja Entre Fazer A Obra Anunciar A Obra E Fazer A Obra Foram 40 Anos Nós Conseguimos Enfrentar O Desafio E Fazer A Dita Obra O Arco Chamado Arco Rodoviário Do Rio De Janeiro Em Outros Lugares Também Vou Dar Um Outro Lugar A Ferrovia Norte Sul Levou Outros Tantos 30 Anos Para Também Ser Construída E Nós Conseguimos Resolver E Construir Essa Etapa Aqui Tem Uma Obra Que Também Tem Levado A Uma Longa Espera Para Sua Execução Com Aeroporto De Vitória Eu Sou Testemunha Que Todos Os Governadores Senadores Deputados De De Partido For Tentaram E Tentaram Conosco No TCU Resolver O Problema Da Obra Para Não Ter De Licitar Tudo Outra Vez O Que Nós Agora Chegamos A Conclusão É Que O TCU Não Vai Liberar Então O Governo Federal Tomou Uma Decisão Vão Parar Com Essa Espera Vão Parar Com Essa Tentativa De Todo Dia Nós Todos Lá No TCU Argumentado Aqui Argumentado Ali Empurrar De Lá E Que Nós Vamos Fazer Nós Publicamos Hoje No Diário Oficial O Edital De Licitação Novo Edital De Licitação É Melhor A Gente Começa Tudo Outra Vez Vai Ficar Claro Que O Preço Agora Vai Sair Maior Vai Sair Mas É Da Vida Não Conseguimos Resolver O Problema Todos Nós Juntos Eu Digo Para Vocês Não Teve Um Líder Do Espírito Santo Que Não Tentou Com A Gente Há Que Reconhecer Essa Disposição Para Esse Combate Mas Nós Não Conseguimos Então Nós Fizemos Essa Publicamos Edital Vamos Licitar Vamos Construir Um Novo Terminal De Passageiros Vamos Construir Um Novo Sistema De Pista E De Pátio Nós Escutamos Ao Longo Desse Ano Que Passou E Não Desde 2011 Nós Escutamos Um Coral De E É Isso Que Eu Quero Falar Para Vocês Um Coral De Gente Falando Assim Os Aeroportos Não Ficarão Pronto Para Copa Não Só Ficaram Como São Aeroportos Maravilhosos Aqui 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 Ser A Mesma Coisa Eu Falo Para Os Pessimistas Nós Vamos Fazer Um Aeroporto Aqui Do Tamanho Do Espírito Santo E Um Aeroporto Do Tamanho Do Espírito Santo Não É Um Aeroporto Para 3 Milhões De Passageiros É Um Aeroporto Para 10 Milhões No Mínimo 10 Milhões De Passageiros Usando E Falo Que É Do Tamanho Do Espírito Santo E É Condizente Com O Dinamismo E As Necessidades Dessa População Além Disso Hoje Nós Também Estamos Dando Início A Partir De Agora Duas Obras De Infraestrutura Logística Amanhã Publica No Diário Oficial A Duplicação De 51 Km Da BR 262 Entre Viana E O Distrito De Vitoru Nós Esperamos Dar Início Dessa Obra No Início De Outubro Além Disso Nós Acabamos De Assinar A Ordem De Serviço Para Ampliação Do Caio De Atalaia No Porto De Vitória Lá Nós Investiremos 140 Milhões De Recursos Federais O Ministro Oc Aqui Assinou Uma Uma Um Conjunto De Obras De Mobilidade Para Vila Velha E para O Município Serra Para Aqui E para O Município De Serra No Valor De 119 Milhões E Explicou Para Vocês Que Vila Velha É A Construção A Sinalização De Dois Binários Num Total De 7 7 Km De Corredores Exclusivos De Ônibus E Encerra A Implantação De Corredor Exclusivo De Laranjeiras E Jacaraípe Esses Novos Investimentos Se Somam A Um Conjunto De Ações Políticas E Obras Aqui No Espírito Santo Nós Estamos Aqui Investindo Com PAC 1 Bilhão E 100 Milhões De Reais Para Oferta De Água E Serviços De Saneamento Básico No Passado Ninguém Gostava De Botar Dinheiro Nem Em Esgoto Nem Abastecimento De Água Porque É Enterrado Nós Gostamos Porque Quando Você Coloca Dinheiro Em Saneamento Você Está Colocando Dinheiro Na Saúde Das Pessoas Para Nós É Visível O Cano Pode Estar Enterrado O Efeito Não O Efeito Está Na Vida Das Pessoas Além Disso Estamos Investindo 608 Milhões De Reais Em Drenagem E Conteção De Encostas Um Um Sexto Desses Recursos Mais Ou Menos É Resposta As Enchentes De 2013 Do Final Do Ano De 2013 Em Projetos Já Aprovados No Ministério Das Cidades Agora Eu Acho Que O Espírito Santo Tem Também Uma Carteira Muito Expressiva De Investimentos Em Mobilidade Urbana Além Desses Investimentos Que Estamos Fazendo Aqui Em Vila Velha E Em Serra Em Torno Desses 1,1 Aliás 1,4 Bilhão De Reais 79% Deles Quase 80% É Recurso Do Orçamento Federal E Do Financiamento Dos Bancos Públicos Do País Os Bancos Públicos Federais Banco Do Brasil Caixa Econômica BNDES Nós Vamos Construir Com Esses 1,4 Bilhão De Reais 73 Kilômetros E Meio De BRTs E Corredores De Ônibus E Vamos Implantar Um Sistema De Transporte Público Nos Morros Em Vitória Que Contará Com Plano Inclinado Teleférico Passarela Escada Rolante Uma Outra Coisa É Muito Importante Aqui No Espírito Santo Eu Me Refiro Gente A Política De Conteúdo Nacional Está Ali Uma Bandeira Dos Estados Unidos Ali Saibam Vocês Que Nos Estados Unidos Se Faz Uma Política De Conteúdo Nacional Chamado By American Ou seja Compre Produtos Feitos Nos Estados Unidos Da Mesma Forma Nós No Brasil Fizemos Uma Política De Conteúdo Nacional Na Área De Petróleo E Essa Política De Conteúdo Nacional Na Área De Petróleo Ela Foca Na Demanda Da Petrobras E Das Outras Empresas Para Asegurar Através Do Fundo Da Marinha Mercante A Construção De Sondas Plataformas Navios No Brasil Aqui No Estado Com Recursos Do Fundo Da Maria Mercante Serão Construídos Sete Sondas Para Exploração De Petróleo E Será Feita A Integração De Duas Plataformas Todas Para O Pré-sal É Bom Que Vocês Saibam Que O Pré-sal É Uma Fonte De Riqueza Para O Brasil Em Especial Depois Que Nós Aprovamos A Lei Dos Royalties E O 50% Do Fundo Social Do Pré-sal Para Educação E Saúde O Pré-sal Vai Ser Também Não Só Uma Fonte De Emprego Gerado Pela Construção No Brasil De No Mínimo 60% De Conteúdo Local Nas Plataformas Sondas Etc Mas No Investimento Em Saúde E Educação Por Isso É Importante Tudo Que Está Sendo Feito Nessa Área Aqui São Quase 20 Bilhões De Reais Investimentos Na Área De Petróleo E Gás Com Destaque Para As Plataformas P58 Para Um Navio Plataforma Que Se Chama FPSO Anchieta Que Já Estão Extraindo Óleo Do Pré-sal E Dando Sua Contribuição Queria Destacar Ainda Um Programa Que Eu Tenho Uma Especial Especialíssima Atenção O Mais Médicos Aqui No Estado Do Espírito Santo Nós Estamos Já Colocamos 399 Médicos Do Mais Médicos Médicos Formados No Brasil Quando Não Foi Suficiente Os Médicos Formados No Brasil Trouxemos Médicos Formados Do Exterior Desses Trezentos 399 Médicos Hoje Atuando Em 54 Municípios Além Disso Nessa Semana Chega O Último Médico Para Totalizar 400 Médicos E Isso Significa Que 1 milhão E 400 Mil Capixabas Que Não Tinham Acesso De Forma Sistemática Constante A Médico Vão Ter E Esse Médico Ele Tem Uma Prioridade A prioridade Dele É Tratar Com Humanidade O Doente Porque Todos Nós Eu Gosto Você Gosta Todo Mundo Aqui Gosta Na Hora Da Doença Você Quer Que O Médico Te examine Direito Que Você Que Ele Tire Sua Pressão Tire Todos Seus Sinais Que Ele Escute O Que Você Está Falando Que Ele Olhe Com Atenção O Seu Problema E É Isso Que Nós Queremos Para Todos Os Médicos No Brasil Em Especial Esses Médicos Do Mais Médicos Não Sei Se Se Vocês Sabem Mas 80% De Todos Problemas De Saúde Você Resolve No Posto De Saúde Você Não Precisa De Para Hospital Nem Para UPA O que Que Isso Significa Quando Nós Trouxemos Os 400 Médicos Para Cá Nós Vamos Conseguir Dar Cobertura Para Uma População De 1 Bilhão E 400 Milhões Porque A conta É assim A conta Da Organização Mundial De Saúde Se Multiplique Um Médico Por 300 3.500 Que É a Capacidade De Cobertura Então Eu Quero Dizer Que Eu Tenho Muito Orgulho Desse Programa Tenho Orgulho Também De Todas As Reformas E Ampliações Dos Postos De Saúde Nas Nove Upas Em Construção Aqui No Estado Das Escolas Públicas E Agora Eu Estou Saindo Daqui E Indo Numa Coisa Que Eu Tenho Especial Atenção Que É O Pronatec O Pronatec Nós Vamos Aqui Numa Formatura De Mil Jovens Mulheres Adultos Homens Esse É Um Programa Especial Ele Forma Ele Capacita Qualifica Os Trabalhadores Desse País As Trabalhadoras Desse País Além De Fazer Isso Ele Faz Outra Coisa Ele Ele Dá Ensino De Nível Médio Para os Jovens Estudantes Do Nível Médio Que Já Concluíram Que Estão Em Processo De Conclusão Eu Me Orgulho Do Pronatec Nós Chegamos No Fim Do Ano Agora Com 8 Milhões E Vamos E Vamos Criar Um Programa A Segunda Etapa Do Pronatec Com 12 Milhões De Vagas Aqui O Espírito Santo Dá Um Show De Bola No Pronatec E Esse Show De Bola É A Quantidade De Pessoas Que Já Formaram Ou Estão Em Processo São 188 Mil Jovens Mulheres Trabalhadoras Aqui No Espírito Santo Eu fiz Esse balanço Falta coisa Falta Universidade Mas Eu vou Concluir Eu acredito Que nós Aqui No Espírito Santo Caminhamos Juntos Para Construção De Um País Melhor A A Vocês Novos Moradores Do Residencial Vila Velha Eu Desejo Que Abram Com a Chave Que Vocês Receberam E Receberão Um Novo Capítulo Na História De Vida De Vocês Das Famílias Dos Homens Das Mulheres Das Crianças E Que Esse Novo Futuro Seja Cada Vez Melhor Saúdo Mais Uma Vez A União Nacional Por Moradias Populares Saúdo O Movimento Nacional De Luta Por Moradia Saúdo Acute Saúdo MPA O MNLM Eu Já Saudei E Quero Mais Uma Vez Saudar Mesmo É Cada Um E Cada Uma Das Famílias Que Receberam A Chave Um Abraço Para Vocês Um Beijo No Coração Alegria E Felicidade Obrigada Com as Palavras Da Presidenta Da República Dilma Rousseff Encerra-se Esta Solenidade E Legenda por Sônia Ruberti